A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rosa, minha namorada, mora com pai pescador Pescador de caranguejo, pai de rosa, minha flor Minha flor nasceu no mangue, nunca pôde passear Nunca pôde ver Recife, a cidade seu sonhar Eu que já saí do mangue, já consegui trabalhar Na barca do beberibe, quero rosa pra casar Já posso ter um dinheiro, pra rosa se divertir Essa noite eu levei rosa, pra rosa poder sorrir Hoje a noite eu vou ver rosa, ela vai sorrir contente Recife seu sonho morto, ficou vivo de repente Eu que sou louco por ela, vou fazer rosa cantar Vou também cantar pra ela, essa ciranda Essa ciranda Eu vim aqui pra te ver, como te vi, vou embora Eu vim aqui pra te ver, como te vi, vou embora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Eu não faço trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora Trabalho na barca grande, só cheiro fora de hora